Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, continuando aqui a campanha do episódio 7 agora Do Call of Duty Modern Warfare 2 E eu peço pra vocês se inscreverem no canal aí Curta, comenta, compartilha, dê aquele apoio Pra fortalecer aí, pra trazer mais conteúdo desse tipo E bora pro vídeo Merda, onde é que você tá, Ghost? Sou o Pintel, Ghost, tá ouvindo? Johnny? Johnny, tá ouvindo? Sim Achei que você já era Tá machucado 2-0, segurem essa área, tá? Se o Ghost, o Soco ou o Hassan estão aqui, eles não podem fugir Ok Oi, sou ao trabalho Entendido Sim, senhor 2-0, você tá comigo? Cuidado, senhor Vamos lá, por aqui Onde você tá? Tem uma igreja Eu vou chegar nela Me encontra lá Você vai ter que improvisar agora Vai, coloca ele junto O Graves e os Shadows estão fazendo uma chacina O Graves e os Shadows estão fazendo uma chacina O Graves e os Shadows estão fazendo uma chacina Procurando o Hassan O Hassan e a gente Eu falei pra se tirar Estas calles são nossas Agora Puta merda Tem uns policiais corruptos na outra esquina Vamos lá que eu quero ter uma palavrinha com eles Puta merda Coitado Achei uma corda É um começo Procura mais Peguei uma pá de ventilador Amarra a porta na pá e tenta roubar uma porta Parece que você já fez isso antes São anos de prática Ferrei com a pá Mas você conseguiu entrar? Afinativo Boa Continua procurando Deve ter mais de onde isso veio Somos a policia Quem te crees que ele é? Como é que você comam as malitas de onas? Me escuta Pega o moleque Leve ele embora daqui Adivinha só o que tem aqui Olha Olha, temos mais policia Policiais Com um cartel Mostra pra eles Como se lida com o corrupto Pode deixar, senhor Ele sem nome Os matará por isto Não, não, não A sem nome É do bueno agora, amigo Eles cortará a maldita cabeça Cala Essa boca No Mas Habla Olha, isso vai parecer Muito familiar pra você Amigo Queima Hijo de puta Te voy a dar em toda Su puta madre Leve eles daqui Bota eles junto Com todo o resto Pode deixar, comandante Esses traficantes São os chefes aqui O povo faz qualquer coisa Por eles Então abram o outro Se o Hassan tá aqui Eu quero ele Fora de cena Cuidado com os britânicos Peguem eles vivos ou mortos Mas vocês sabem como eu prefiro Que bom, piado Caralho, que merda Certo Toma cuidado Achei uma lanterna Bem pertinho do Antigo dono Boa Mas toma cuidado É útil Mas a luz pode chamar a atenção Qual a situação? Os mercenários Estão matando todo mundo Crime de guerra Isso me dá vontade De cometer uns crimes também Tirania Não vai durar Acha que vão liberar Pra gente ir atrás Desses caras? Não vão liberar nada Johnny É só a gente agora E o Capitão Price? O Price não tá aqui, tá? Ele não pode ajudar a gente Não dessa vez Eu confio no Capitão Se ele soubesse Ele tava aqui Cuidado em quem se confia Sargento A traição de um amigo Sempre dói mais Falou tudo, Tenente Quero ser que nem você Quando eu crescer Queira ser melhor que eu, Johnny Já atingiu o objetivo, então Talvez sim Acha que eu vou viver tanto? Talvez não Vamos lá Tchau Tem Tchau 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 Tá que pariu! O que tá acontecendo aí? Eu vou dar uma olhada. É o cachorro dentro do quarto. Não tô vendo nada. Eu vou dar um tempo aqui. Qual é a situação? Tô na rua. Um beco. Vai abaixado pelos cantos. Copiado. Eles podem te condecorar por isso. Uma medalha? Coisa grande. Tanto faz pra mim. Você falou que queria vencer. Parabéns. Você é um vencedor. Tá, mas vai se foder. Modus Mactavis. Desculpa. Eu vou tentar de novo. Foda-se, senhor. Bem melhor. A igreja fica no norte da cidade. Vou ficar lá em cima da torre da igreja. Dá um jeito de chegar lá. Talvez se sobreviva. Escuta-me, cabrón. Estás cometendo um erro muito, muito grande. Vocês gostam de traficantes? Isto é território das cenas. Gostam da grana? Del dinero, hombre. Por favor. O Grave está juntando policiais. É o juiz, o júri e o executor agora. Eu respeito esses caras demais. Eu só vou atirar se eles começarem. Eu prefiro não bater de frente com o meu patrão. A gente devia acalmar a situação com eles antes que acabe todo mundo morrer. Tá bom, cara. Eu não estou com medo. Mas eu também não sou burro. Tem movimento aí. Aqui está tudo quieto. Nem sinal dos traficantes. Não são eles que me preocupam. Também. Mas eles não estão me amando. Estou preocupado. A preocupação é diferente de mim. Mesmo uma perda. Não é não. Não é a mesma coisa nem a pau. Deixa eu te falar. Não tem que ficar deus caras na tua camisa. Está me dizendo que quando você vê o grandão com a cara de caqueira, você não treme nem o corpo. Você tem razão. Você não vai ver ele. Você vê, vai ser tarde demais. Você já vai estar morto. Rafa. Serve como distração. Eu estou indo. Joguei uma garrafa, funcionou direitinho. Falei, é só me ouvir que talvez aprenda alguma coisa. Sem visual! Entendido. Achei um pouco de cera, Tenente. Pode vir a ser útil. Achei produtos químicos. Usa junto com cera que você vai fazer uma bomba de fumaça. Uma distração bem tóxica. Boa, gostei. E eles vão odiar. Achei. 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 Tem fita aqui. Muito útil. Para embalar presentes? Tipo isso. Não jogue fora. Eu disse que você descobriu alguma coisa. Tudo limpo. Certo. Vem se ligado. Gosto. Você perdeu uma faca? Várias. Achei uma aqui. Alguns dos Shadows mortos são trabalho meu. Você veio por aqui? No meu caminho até a igreja. E você me deixou? Eu costumo trabalhar sozinho. Isso é que é trabalho em equipe. Só anda logo e vem para a igreja. Só estou tentando te ajudar a não morrer e chegar aqui inteiro. Um de nós tem que viver para contar a história. Eu estou te conquistando, né? Mas nem a pau, cara. Ainda tem muito caminho pela frente. Certo. Não tem nada certo. Felipe. Acha de novo passa até o dia de Criar. Pro documentation de televisão do meu goleiro, de imoridade... Olhe só para o mancha desse spec casal. Relatório... Háошes paramerim os dois topos... Não ta será esperado. Boa, caralho. A toeira. Qualquer coisa ajuda agora. Pode ser bem útil como um gatilho. Ativar alguma coisa. Exatamente, Johnny. Não é grande coisa, mas vai servir. Vamos lá. 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 Isso é meu. A CIDADE NO BRASIL 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 Ai merda. Puta que pariu. Olha só isso aqui. Pensa numa defesa, hein? Pensa numa defesa. Tô entrando. Ok. Pega o que precisar pra se livrar deles. Boa! Vou pegar isso aqui. Agora sim. Ghost? Soube. Achei uma armadilha com uma escopeta. Desarmei e peguei a arma. Até que você tá se virando bem, Johnny. Johnny. O Grave está fazendo de tudo pra poder achar a gente. Por quê? O Grave está envolvido. De qualquer jeito, eu nunca vi uma merda desse tamanho acontecer. A gente tem que descobrir tudo. Precisão e violência costuma resolver essas coisas. No momento, não é seguro aqui. Por hora, nenhum lugar é seguro. Isso é útil. Que bacana área! Não, não é seguro. Tchau, tchau. Quem procura, acha? O que você achou? Ólvora. Boa, isso vai ficar interessante. Opa, isso é útil. Opa, isso é útil. Opa, isso é útil. Por ajudar com o problema. Com qual problema? A máscara. Tira ela. Mostrar o rosto? Sim, senhor. Negativo. Você é feio? Bem pelo contrário. Eu duvido. Dá para os raios. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso, hein? Hum, merda, trancado, eu preciso achar o código, isso é interessante. O que é isso? 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 Você consegue ver a igreja? Sim. Boa. Você está no caminho certo. Continua. Poste. A passagem está bloqueada. Tente cortar o caminho pelas lojas. Acho que eu consegui, Tenente. Tem Shadows por todo lado. Eu seguro eles até se encontrar na frente da igreja para a gente achar um jeito de extrair. Entendido. Vai com tudo, Johnny. A gente está quase lá. Isso pode ser útil. Melhor. Merda. Mas que... Baixa! Todos os Shadows. Tem um perto da igreja. Aba aí. Puta merda. Ghost, isso foi você? E quem mais? Anda, louco! Inimigo! Minha posição! Tá ouvindo? Tem gente aqui no que? Eles não vieram antes de confessar. Vai pra esse caso! Anda lá! Ok, senente! Ele já era! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não se acertava. Não se acertava. Não se acertava. Não se acertava. Merda! Mas que... Baixa! Todos os shadows têm um perto da igreja. Abaí! Puta merda! Ghost! Isso foi você? O que mais? Ghost! Tá ouvindo? Johnny, tem gente aqui na igreja e eles não vieram pra se confessar. Vai pra esse caso! Me contra! Ok, senente! É muito azar, hein? Que é bem complicado. Ainda por cima começa a dar esse delay aí, ó. No jogo toda vez que acontece isso. Merda! Mas que... Baixa! Todos os shadows têm um perto da igreja. Abaí! Puta merda! Ghost! Isso foi você? E quem mais? Anda logo! Ghost! Tá ouvindo? Johnny, tem gente aqui na igreja e eles não vieram pra se confessar. Vai pra esse caso! Encontra lá! Qualquer genéria! Enemistas! Tenha um ritual! Poste! Solta! Vamos achar um veículo! Vem! Fica esperto. Eles sabem do que a gente é capaz. Ele pisou na minha mina Ele pisou na minha mina Ele vai pisar na minha mina de novo Ele vai pisar na minha mina Vamos achar um veículo, vem! Contato, bem na frente! Fica esperto, ele sabe que a gente é capaz Vou mandar mais gente Tô vendo Cuidado no beco Johnny, fica perto Fica de olho, um veículo pra gente Sobe, tem uma picape ali com a luz acesa Eu tô vendo Eu dirijo, Johnny Você vai de carona Boa, Johnny Você conseguiu Você também, Tenente Segura firme Esse é um jeito de resolver Pra trás Valeu Dirige Onde a gente tá? No abrigo do Alejandro Ele me disse Onde era Por precaução Por que ele não me disse? Não tinha necessidade Mas se desse uma merda Armadilha Coisa do Alejandro Ele é esperto Ali Parado Quem está aí? Rodolfo Sobe Ghost Vocês estão vivos Afirmativo É muito bom ver vocês Vida em parceiro Bela fato Onde vocês estavam? Fugindo Eu tava fugindo O Ghost me esperou É claro, não? Não Sim Você é dos meus Todos vocês Isso aconteceu sob meu comando E eu preciso de ajuda Ninguém luta sozinho Por que o Graves fez isso? A gente não sabe Las Almas corrompe qualquer um Nós não Agora O General Shepard Alaswell E qualquer um fora desse lugar É considerado um inimigo Com uma exceção Alejandro Ele é essencial Ben O Graves tá com ele aqui Na prisão secreta pessoal dele Minha equipe também tá lá Como vai ser o resgate? Vai ser a força É por isso que eu amo Ghost A gente precisa mais do que isso Tá bem a vocês? Se tá Aí sim Vamos precisar de transporte Um blindado daria conta? O Alejandro não tá pra brincadeira Não mesmo Vamos pegar eles A prisão fica num lugar remoto Fora de Las Almas Era de segurança máxima Até os traficantes tomarem conta E fecharem ela Não tem pista de pouso Mas eles usam helicópteros Pra segurança e reabastecimento Vamos pra um lugar seguro E se preparar pra entrar Aqui Se tiver gente nas torres de segurança Temos que pegar eles antes E usar cordas pra entrar Tem alguma câmera? Dá pra acessar elas Da sala de segurança Vamos usar elas Pra achar o Alejandro E o resto dos seus homens Vamos nos separar O Rudy procura o Alejandro E eu uso as câmeras Pra ajudar o Ghost A plantar bombas Emboscada e sabotagem Boa, Johnny Eu aprendi com o melhor, Tenente Vamos achar o Alejandro E os vaqueiros Reagrupar E soltar eles Vamos levar armas Pros meus homens E lutar pra sair do jeito Que a gente entrou Alguma pergunta? O que tamo esperando? O Graves vai bloquear esse lugar todo Vai ter gente do lado de fora Sem dúvida Tamo equipado? Armas, balas e bombas nas mochilas Gancho tá comigo Ascensores prontos? Prontos O Alejandro tem que tá vivo Conta com isso Comigo Pra esquerda Então pessoal Vou finalizar aqui Bora seguir ela Esse é o sétimo episódio Peço que se inscreva no canal Curta, compartilhe aí Pra dar aquele apoio E até a próxima O próximo vai ser o episódio 8 Por aqui Sargento Muito obrigado Valeu e fui